A gente volta a falar nesse assunto e eu já vou conversar agora com o Jonathan Marques, que é o superintendente de segurança da DGAP. E eu quero que o senhor explique pra gente. A grande dúvida que a Silvia expôs agora é isso. Existia um laboratório? Não existia? A palavra correta seria essa? As substâncias que foram encontradas já eram droga pronta? Tinha material ali pra poder fazer render essa droga? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos que nos assistem. Não havia laboratório dentro da penitenciária Odenir Guimarães. Foi encontrada uma grande porção de droga escondida e enterrada, um pacote grande de drogas, com esses pacotes menores que vocês podem ver, cerca de 30 pacotes, que pesavam em torno de 5,930 kg. O que foi encontrado alheio a esses pacotes foram uns pacotes de pó royal, de bicarbonato, que estavam lá numa cantina que é devidamente listada pelo Estado. Na dúvida se faziam parte desses produtos ou não, nós encaminhamos todos para a polícia civil para que sejam periciados. Agora, o que poderia acontecer seria isso. Esses presos, eles tentarem adicionar alguma coisa a essa quantidade de droga para poder fazer render, vender ali dentro. Agora, refinar seria algo mais complexo. Na verdade, existe uma falta, talvez até uma falta de eficácia por parte da população em si. O refino de droga nada mais é que pegar uma grande quantidade e apurar a droga para diminuir a quantidade, não é aumentar a droga. Obviamente que talvez esse produto poderia ser colocado para aumentar a droga para vender, mas para que ela estava sendo refinada, produzida dentro da PLG, isso de fato não estava acontecendo. Nós achamos ela enterrada, conforme a denúncia que nós tínhamos. Agora, a questão é como essa droga foi parar ali, como é que estão essas investigações? A gente está sempre mostrando essas tentativas de arremessar celulares, drogas, objetos para dentro, armas, né? Hoje, também, duas ocorrências, que eu quero que o senhor fale daqui a pouquinho, mas qual que é a principal suspeita? Exatamente. Eu quero enfatizar com vocês o trabalho sério dos policiais penais do Estado de Goiás, mostrar a honestidade, a competência do pessoal, a negação no trabalho feito, que foram feitas 729 apreensões nos 104 presídios, hoje, do Estado de Goiás, com as pessoas tentando entrar com ilícitos dentro das unidades. Só nos últimos meses, no complexo prisional, nos últimos 60 dias, foram apreendidos cerca de 17 quilos de produtos entorpecentes tentando entrar para dentro do presídio. Nós fazemos operações diárias de revistas nas celas de todas as unidades do Estado de Goiás. Foram mais de 66 mil revistas registradas, fora aquelas que não deram para registrar, e cerca de 1.400 operações feitas com os nossos grupamentos táticos. Hoje, nós estamos, como você mesmo disse, com duas ocorrências em andamento. Uma no presídio antigo, de Anápolis, e uma no presídio especial de Planaltina, que tentaram arremessar produtos ilícitos, antidrogas e aparelhos celulares, através do uso de drones. Agora, diante de tudo isso, existem as suspeitas. Não vai deixar de ser investigada também essa questão interna, de poder haver uma corrupção, de poder haver uma facilitação de entrada. Por determinação do nosso secretário de Segurança Pública, todo e qualquer procedimento atípico dentro das penitenciárias, é instalado um procedimento administrativo disciplinar, para ver os fatos e as ocorrências que possam ter gerado esse fato. Foi instalado um procedimento administrativo disciplinar, sim, para ver se houve a participação, negligência, ou algum ato de algum servidor que possa ter ocorrido esse fato. E caso constatado, ele será levado à Justiça para que responda. Mas, como eu disse, eu quero enfatizar o trabalho, belíssimo trabalho feito pelos policiais penais, como você já esteve conosco, a Silvia acompanha, o trabalho sério feito pelos policiais penais, prendendo pessoas direto, trabalho sério feito pelo Grupamento de Operações Penitenciárias Especiais, o trabalho sério feito pelo Grupo de Ações Táticas de Escolta, o nosso Getai, e pelo JIT também, conseguindo apreender essas pessoas, impedindo que esses produtos entrem dentro das unidades prisionais do Estado de Goiás.